Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma resenha de base. Eu adoro resenha de base, gente. Fazia tempo que eu não fazia resenha de base aqui no canal, né? É uma base que eu já mostrei pra vocês de uma comprinha que eu fiz há algum tempo atrás, né? Pedi pra minha mãe trazer lá dos Estados Unidos. É a base da Revlon Color Stay na versão de pele normal a seca. Então fica ligadinho pra ver tudo sobre essa base. Antes da gente começar, claro, aquele joinha pra mim. Não esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seus comentários, suas sugestões aqui embaixo. Bom, gente, vamos começar então com a resenha da base. A minha cor dela é a 180 Sand Beige. Essa base aqui tá a Revlon Color Stay. Eu comprei ela nos Estados Unidos. Ela é pra pele normal a seca. Eu já tinha falado um pouquinho dela pra vocês, no vídeo de comprinhas dos Estados Unidos. Um vídeo bem antigo. Olha, vamos ver a textura dela. Tá bem líquida. Tava querendo uma base um pouquinho mais... Não tão seca por causa do inverno, enfim. E já vamos começar com a aplicação, porque eu sou dessas. Então eu vou fazer com a esponjinha, tá? Que é como eu estou aplicando a base agora. Dando batidinhas, eu já espalhei. Eu coloquei três pumps na mão e coloquei no rosto. A aplicação dela é muito, muito fácil. Por ela ser pra pele normal a seca, ela é mais fininha. Eu não tenho nenhuma da base de pele oleosa. Mas eu acredito que ela seja um pouquinho mais grossa de pele oleosa. Essa daqui é um subtom rosado. Ela até está boa. Ó, tô fazendo uma segunda camada, tá, gente? Mais dois pumps. A textura dessa base, ela deixa uma pele, gente. Impressionante. Vale lembrar que eu não estou com primer. Nem nos olhos, nem no restante da pele. Só com a pele limpa e hidratada. Eu fui bem apressadona, né? E ao invés de passar só na metade do rosto, eu já passei no rosto inteiro. Pra mim, essa cor, eu acho que tá um pouquinho rosada. Mas a gente acaba adaptando ela e melhorando um pouquinho depois. Vamos lá. Questão de cobertura. Chegar bem pertinho aqui. Eu tô com a pele boa, tá? Eu não tenho... Neste momento, eu não tô com muitas manchinhas. Só com as minhas sardinhas aqui no nariz. As tradicionais mesmo. Deu pra ver que neutralizou bem os pontos rosados do meu rosto. Ela não tem cheiro. O principal motivo que eu comprei essa base foi pra eu poder utilizar em peles maduras. E na minha própria pele, pra ela não marcar tanto nas minhas linhas de expressão. Sem pó, ó. Já tá ali, né? Acumulandinho, tá? Mas, enfim. Eu sou a louca e eu passo pó e não adianta. Vou passar um corretivinho aí e terminar a pele, tá? E eu já volto. O que eu tô fazendo agora? Eu já falei pra vocês que eu faço um acúmulo de pó um pouquinho aqui. Deixo ali uns dois, três minutinhos. E depois eu faço uma varridinha. Esse é o pó translúcido do Boticário, né? Não adianta, gente. Eu passo pó. Não, não... Não vou... Não vou mudar isso de jeito nenhum. Porque eu não consigo sair de casa sem pó. Porque parece que o mundo está grudando no meu rosto. Não fiz grandes rebocos de corretivo, nem nada. Sem primer, sem nada. Ela marca um pouquinho meus poros aqui. Ainda, aqui não está marcando nas minhas linhas na testa. Visualmente, ela tá muito boa. Ela tem uma cobertura média, eu acho, tá? Mesmo com duas camadinhas, ainda a gente percebe que ela tem uma cobertura média. Base de dia a dia? Pro meu gosto, não. Pro dia a dia, eu utilizo uma cobertura mais leve. É uma base muito boa, que quando eu tiver a oportunidade, eu vou comprar várias cores. Pra usar em cliente, pra usar em mim. Quero testar a versão de pele mista a oleosa. Pra ver se realmente tem diferença. 10 dólares nos Estados Unidos eu paguei. Super barato, gente. E qualidade incrível. Maquiagem feita rapidinho. Já tô suando, porque hoje tá muito quente aqui em Curitiba. Agora são 15 pras 10. Vamos ver quanto tempo, como que essa base vai se comportar aí no meu rosto ao longo do dia. Ela promete ser uma base de longa duração. Ela promete 24 horas aqui, ó. Prometer, ela promete. Vamos ver se ela aguenta. Não vou ficar 24 horas com a base, mas até a noite eu vou estar com ela, com certeza. Acabamento suave e delicado o dia todo. Então isso a gente já aprovou, né? Já mostrei pra vocês que ela tem um acabamento suave e delicado. Não mancha, não borra e não transfere. Sensação de conforto por horas. Realmente, você não sente que tá de base, tá? Então ela está extremamente confortável no meu rosto agora. Muito boa, textura maravilhosa. Tá bem confortável mesmo. Vou sair agora. Vou enfrentar este sol que está lá fora, queimando o coco de todo mundo. Então vamos ver como que vai ser a aplicação, a duração dessa base. Gente, são 15 para as 4, eu não fiz absolutamente nada na pele. Tenho 5 horas de base e a cobertura dela está impecável ainda. Não passei pó de novo, não fiz absolutamente nada. A pele está sequinha. Aqui a marquinha do óculos, ela não tá produzindo nada de oleosidade. A minha pele tá super sequinha. A cobertura tá maravilhosa. Olha, gente. Estou impressionada. Hoje passou dos 30 graus aqui em Curitiba. A gente andou na rua, no calor, no sol mesmo, sabe? E tá extremamente perfeita a pele, gente. Eu suei e eu nunca tinha usado essa base, feito esse teste com essa base. A minha pele não tá nada, 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 nada oleosa. Não tá transferindo, tá? A base não transferiu nada. Tá super sequinha a minha pele. Ai, gente. Gente, eu nunca tinha testado realmente ela nesse nível, assim, nível hard. Porque hoje foi o dia mais quente do ano aqui em Curitiba. Mas ela se comportou muito bem. Agora é 7h30 da noite, mais ou menos. Eu tô indo tomar banho agora. O tempo tá muito calor. Eu quero... Tô suando, grudando, enfim. Mas eu vim aqui fazer o último update, as considerações finais dessa base. Não fiz nada no rosto ainda, tá? Produção de oleosidade, gente... Quase zero, tá? Ela tá impecável ainda. É... Marquinha aqui, tá? O óculos marcado. Os poros marcaram um pouquinho. Mas, assim, a cobertura dela não diminuiu, tá, gente? Isso que é importante. A marquinha aqui, né? Da linha de expressão. Mas aí só o Botox vai resolver realmente. Apesar da proposta dela não ser, controlar a oleosidade, até por ser uma base pra pele mista, normal a seca, aliás. Mas ela super me impressionou porque ela controlou a oleosidade. Eu não tenho oleosidade na pele. Não tô sentindo aquela melequeira, sabe? No rosto. Tá muito boa a minha pele, gente. Eu tô, assim, socada mesmo, sabe? Eu tô até com dó de tirar. Quero lembrar que eu não usei primer. Imagens não negam. E só quero dizer que, ó, super aprovada. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da resenha, entendido como ela se comporta no meu rosto. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!